Deus tem um propósito para a sua vida. Hoje a Palavra de Deus vem nos esclarecer, vem nos falar que existe um plano de Deus para as nossas vidas. Existe um sonho de Deus sobre mim, sobre você. E hoje o Evangelho nos apresenta então Maria, aquela cujo coração estava escancarado para que Deus ali realizasse a sua vontade. Estamos celebrando hoje a Imaculada Conceição da Virgem Santíssima, o projeto perfeito de Deus. Ela foi concebida sem pecado. Essa é a invocação que tanto agrada a Santíssima Virgem Maria. Oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Você pode usar esta invocação, trazê-la no seu coração e nos seus lábios, sobretudo nos momentos de maiores combates. E você verá a Serpente Infernal fugir. Mas hoje Maria se apresenta mais do que, muito mais do que aquela que pisa a cabeça da Serpente. A mulher que vence o dragão infernal, hoje Maria quer se apresentar a você como mulher, como referência, como inspiração, como modelo. E hoje eu quero falar de maneira muito especial para você, mulher. Peço licença aos nossos queridos guerreiros. E sei que você, guerreiro fiel, você tem uma mãe, ou uma esposa, uma amiga, uma filha. Você vai compartilhar esta palavra. Porque hoje Nossa Senhora quer falar de maneira muito especial para as mulheres. Sabe por quê? Porque de Nossa Senhora se diz feliz. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Me diz. Qual o desejo do seu coração? Não é felicidade? Eu tenho meditado muito ao longo desses dias porque nós estamos aqui evangelizando nas redes sociais. É um grande, é um chamado de Deus. É uma graça que Deus nos dá poder servir ao Senhor. Mas eu confesso para você que o meu acesso às redes sociais, às vezes eu me deparo com algumas coisas que me entristecem bastante. O que é, irmã Maria Raquel? Quantas vezes ali ao abrir uma página, um Instagram, e nós nos deparamos com a exaltação do pecado. Pessoal que não é ignorância, não é por maldade, não é por malícia, mas ainda não compreenderam a fundo o que significa encontrar-se graça diante de Deus. Então existe uma exaltação do pecado, da malícia, da sensualidade, de tudo aquilo que Maria não é modelo para nós, de tudo aquilo que não se pode encontrar em Nossa Senhora, toda pura, toda bela. É o projeto perfeito de Deus e nós precisamos olhar para Maria e dizer assim, eu quero ser um pouquinho, um pouquinho do que ela foi, do que ela é. Como diz uma antiga canção, em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus, Maria deixou. Então eu meditava muito esses dias que de fato, Satanás pode, ele pode te dar poder, ele pode te dar fama, ele pode te dar glória, ostentação, ele pode te dar prazer, mas ele jamais, a serpente jamais, jamais te dará amor. Nunca, nunca, porque ele não sabe amar, ele não é capaz de amar. E tudo aquilo que ele te oferta, ele vai te pedir contas, vai. É pior do que emprestar dinheiro, do que pegar dinheiro com a geota, né? Do que pegar dinheiro a juros. É um poço sem fundo, ele vai te pedir contas. e nós queremos escutar isso aqui do anjo do Senhor, não tenha medo, alegre-te, para Deus nada é impossível, tocar o milagre, tocar o poder de Deus, Maria é uma mulher cheia do poder de Deus, mas ela não anda com a serpente, ela é aquela que esmaga a cabeça da serpente. por que não tomar por modelo a humildade de Maria? Foi eleita para ser mãe do Senhor, se faz serva, se declara serva. Por que não tomar por referência a força de Esther? a perseverança de Ana que clama, suplica ao Senhor a graça, o dom da maternidade? Por que não tomar por referência a firmeza, a ousadia, a coragem de Judite? Por que não tomar por referência a sabedoria de Débora? Mulheres do Antigo Testamento, Mulheres que merecem o louvor. É o que a palavra diz, Provérbio 31. Está aqui. Quem encontrará a mulher de valor vale muito mais do que pérolas. Em outra tradução, a mulher é forte. Hoje se fala muito desse empoderamento das mulheres, mas em que consiste esse poder. Não é? E a palavra tece tantos elogios a essa mulher forte. Ela é sábia, ela edifica a sua casa. Ela não se entrega ao ócio, à preguiça, não. Ela é valente, ela é corajosa, ela é firme. seus filhos levantam-se para saudá-la, seu marido canta-lhe louvores. Muitas mulheres ajuntaram riquezas, tu, porém, ultrapaças a todas. Enganosa é a graça, fugaz a formosura, mas a mulher que teme o Senhor merece louvor. A mulher que teme o Senhor merece louvor. Está na palavra. Provérbios 31. Você entende? Isso tudo vai preparando o nosso coração para receber o anúncio do anjo. Se eu seguro na mão de Nossa Senhora, eu preciso ir lá no meu guarda-roupa e tirar aquelas roupas de serpente que eu tenho. Provocativas, sensuais. Com essa estratégia, o que eu estou atraindo para a minha vida? Eu estou atraindo serpentes e depois vai dar trabalho. É sabedoria. É sabedoria. E hoje nós pedimos que essa palavra de Deus venha curar o nosso coração ferido. Há algum tempo em que acompanhei jovens e eles às vezes diziam mas irmã Maria Raquel, eu precisava tomar uma decisão e não podia falar com a senhora. E muitas vezes não vai ser possível e outra. Quando são mais novinhos a gente ainda ajuda de maneira mais incisiva, digamos assim, mas vamos crescendo. Adultos, precisamos tomar as nossas decisões. É você que tem que tomar as suas decisões, é você que tem que fazer as suas escolhas. O filho quando é pequeno a gente faz escolhas no lugar dele, mas ensinamos, ele cresce e vai fazer as suas escolhas. E eu dizia assim, antes de tomar qualquer decisão, se pergunte no seu lugar o que Nossa Senhora decidiria. Nossa Senhora postaria essa foto? Nossa Senhora usaria essa roupa? Nossa Senhora falaria desse modo? Nossa Senhora tomaria essa atitude? e se a resposta for não, não faça. Porque nós não temos, não há um meio termo. Ou nós estamos seguindo, ou somos seguidores da mulher vestida de sol que esmaga a cabeça da serpente, ou somos seguidoras da serpente infernal. Então hoje celebramos a Imaculada Conceição da Virgem Maria, toda bela, toda pura. Santa vez perguntaram a Nossa Senhora, em Medjugorje, um dos videntes, por que és tão bela? E a resposta foi porque eu amo. o poder não está no ódio, não está na vingança, não está no ressentimento, não está na última palavra, não está na ira, na discussão, acalorada, na vingança, mas o poder está na força de um amor. E eu preciso fazer a experiência de Deus, entender que Deus me amou por primeiro, entender que Deus é, que Deus basta, entender que Deus me eleva, Deus cobre a minha nudez, a minha miséria com a sua misericórdia e por isso eu não preciso andar, eu não preciso ficar feito serpente rastejando por aí, nem mendigando atenção, amor, não. Porque quando temos a consciência que somos amados e amamos o Senhor, então verdadeiramente somos essas mulheres fortes, cuja palavra diz mulheres que merecem louvor. Vamos receber essa palavra hoje? Porque iniciamos dizendo assim, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um sonho para você. é preciso ouvir a voz do Senhor e como Maria dizer sim e depois poder entoar então com ela aquele cântico, não é? Adoravante, todas as gerações me chamaram feliz, o poderoso fez em mim maravilhas. Vamos rezar pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 38. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amém. como ao ler essas linhas, ao ler essas palavras, nós experimentamos o poder da palavra de Deus. Existe um plano de amor, existe um plano. E assim como Maria hoje, eu sou levada a dar o meu sim a Deus, a me submeter a Deus. Maria feliz, sendo submissa a José, Maria feliz, sendo esposa, mãe, dona de casa, que hoje possamos deixar que o Espírito Santo venha romper a nossa surdez, a nossa cegueira, que hoje o Espírito Santo me faça enxergar, ouvir, sentir aquilo que Deus quer de mim, aquilo que Deus espera de mim. Deus te fez de maneira tão maravilhosa. Sabe, Deus olha para você e Deus se alegra, porque Deus contempla a obra-prima que Ele fez e porque Deus consegue enxergar muito além, muito além do seu pecado, Deus consegue enxergar aquilo que Ele te criou para ser impotencial, aquilo que talvez hoje ainda seja um germenzinho, ainda seja pequenino, mas Ele já enxerga impotencial. e hoje é dia de decidir realizar na máxima potência aquilo que Deus te criou para ser. Você tem um valor, você é essa preciosidade, você é escolhida, você é eleita, você é eleita para ser essa mulher forte, essa mulher cuja palavra diz que merece louvor, e hoje você precisa como Maria abrir o coração e dizer eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, deixe o Senhor realizar em você maravilhas, Ele realizou em Maria, Ele realizou maravilhas naquela que com o coração aberto decidiu amá-lo até o extremo, que hoje com o coração aberto você possa deixar o Senhor realizar maravilhas, Senhor entra, entra no meu coração, Senhor entra no meu coração e tira, tira tudo aquilo que não é obra tua, Senhor hoje é um dia de decisão para mim, hoje eu quero que o Senhor eu te peço me guia, me instrui, Mãezinha, Mãezinha, pega na minha mão, vamos lá nas minhas redes sociais, vamos fazer uma limpeza, vamos ali no meu guarda-roupa, vamos fazer uma limpeza, na minha playlist, as minhas músicas, os meus contatos, as minhas companhias, vamos fazer uma limpeza, tudo aquilo que foi indício de serpente infernal, que seja pisado por Maria, e acima de tudo, Mãe, vem no meu coração, quantas mulheres hoje, Mãe, quantas de nós que andam de consultório em consultório, porque não usam entrar no confessionário, quantas de nós medicadas ao extremo, porque não recebemos o pão da vida, a Eucaristia, porque não sabemos o que é receber o corpo e o sangue do Senhor em estado de graça, porque não se trata só de receber a Eucaristia, não adianta receber a Eucaristia em pecado mortal, para crucificar aí Jesus de novo nesse coração, não, é receber a Eucaristia em estado de graça, Sabe, por baixo desse hábito aqui, existe uma mulher, como esta mulher que está desse outro lado agora, com quem eu estou partilhando, é carne, é sangue, a concupiscência, as tentações, as fraquezas, tudo isso que você passa e que você enfrenta, mas quando contamos com a graça de Deus, ainda que fraquejemos, ainda que caiamos, não ficamos por terra, porque o Espírito Santo, o poder de Deus nos levanta, quando no nosso coração existe um desejo sincero de agradar a Deus, um desejo sincero de corresponder a Deus, não sou melhor que você em nada, costumamos dizer aqui no nosso mosteiro que por sermos o instituto da misericórdia, Deus chamou os mais miseráveis, faz sentido, com quem ele exerceria a misericórdia? Ele chamou os piores, ele chamou os mais fracos, aquele que nenhum mundo ia querer, e aqui estamos nós vivendo da misericórdia de Deus, é a mesma misericórdia que hoje lhe alcança, que hoje lhe banha, que hoje te traz nova vida, lhe dá uma nova chance, uma nova oportunidade, não deixe passar, você é maravilhosa, você é linda, um tesouro, uma pérola preciosa, não pode ficar por aí, não, preciso estar dentro do refúgio seguro, do sagrado coração de Jesus, este grande amor, faz a tua oração hoje espontânea, terminar esse vídeo, se recolhe um pouco em oração, deixa Deus falar com você, deixa Deus ir ali, tocar ali onde ninguém nunca tocou, deixa Deus entrar ali no mais profundo deste coração que hoje precisa de cura, um coração decepcionado, um coração tantas vezes machucado, Deus conhece esse coração, Deus sabe como cuidar desse coração, Deus conhece tudo da sua história, e o melhor, Ele te ama, assim como você está agora, Ele te ama sim, e por causa desse amor, uma transformação belíssima acontecerá, porque o amor nos transforma por dentro, Deus te ama muito, creia nisso, minha querida, foi muito bom estar com você, que alegria poder partilhar essa palavra com você, e dizer, não tenha medo, alegre-te, para Deus, nada, é impossível, hoje é dia de começar uma nova história, sorrinha, alegre-se, porque o amor de Deus fez em você maravilhas, compartilhe essa palavra com suas amigas, com suas irmãs, com seu grupo de oração, compartilhe essa palavra a muitas mulheres precisando contemplar a virgem imaculada neste dia e dizer, tu és a minha mãe, tu és minha rainha, tu és também o meu modelo, tu és a minha referência, tu és a minha inspiração, Deus abençoe você, e nós nos encontramos às 5 horas no Rosário da Madrugada e às 19 horas no poderoso Terço do Combate, no nosso canal, no nosso grupo, a nossa família Exército de São Miguel. Inscreva-se